A paz do Senhor. Vamos refletir juntos a palavra do Senhor Jesus. Trouxe o nosso tema de hoje, pedir com fé. Tiago 1, versículo 6 nos diz, peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Temos o privilégio e o dever de receber luz do céu para percebermos os ardios de Satanás e obtermos fortaleza para resistir ao seu poder. Foi-nos feita provisão para entrarmos em contato íntimo com Cristo e gozarmos a proteção constante dos anjos de Deus. Nossa fé precisa atingir o interior do véu aonde Cristo entrou por nós. Precisamos apegar-nos com maior firmeza às promessas infalíveis de Deus. Precisamos ter fé que não será negada, fé que se apegará ao invisível, fé firme e inamovível. Essa espécie de fé nos trará a bênção do céu para a alma. A luz da glória de Deus que brilha na face de Cristo pode brilhar em nós e ser refletida sobre todos os que nos circundam de forma a ser dito de nós e é esta a ligação da alma com Cristo e isso somente que pode trazer a luz ao mundo. Sem essa ligação a terra seria deixada em trevas completas. O fato de prevalecer a descrença e aumentar a iniquidade em torno de nós não deve levar-nos ao enfraquecimento da fé nem à vacilação do ânimo. Se tão somente buscarmos a Deus de todo o coração, se trabalharmos com todo zelo que nos propusermos e crermos com fé inabalável, a luz do céu sobre nós brilhará como o fez sobre o devotado Enoque. Ó, se eu pudesse impressionar a todos com a importância de exercer em fé momento após momento e hora após hora. Devemos viver a vida de fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. nossa fortaleza espiritual depende da nossa fé. Amém.